Música Senhoras e senhores, boa tarde Senhoras e senhores, boa tarde Queiram fazer a gentileza de sentar-se Gentileza de ceder, é que piadinha É com grande honra que estamos aqui Para a celebração do amor, do respeito e da união Denise e Fábio Quem aqui acredita no amor verdadeiro? Denise e Fábio Quem vai acreditar no amor? Eu acredito Acredito porque eu estou presenciando o amor Uma linda história de amor deles dois Quem diria que no dia 7 de outubro de 2018 O amor que vence todas as barreiras Sem nenhuma intenção Surgindo naturalmente Quantas pessoas existem nesse mundo? Principalmente em dois países totalmente distantes Como aquela pessoa existe em um país diferente, diverso E Denise aqui no Brasil E Fábio na Itália E Denise em qua Brasília e Fábio na Itália E no tempo de Deus Eles se encontraram Em tempo de que eu pedi E vocês em contato E as pessoas que eles mais amam Estão aqui para poder compartilhar Esta tarde linda, diferenciada E nós vamos receber o símbolo do casamento Que ele em formato circular Não tem início e nem tem fim E quando estão juntos É um formato do infinito Nós vamos receber as alianças Neste momento Andamos a ver o anelo E nós vamos receber as alianças Eu penso que todos fiquem de pé Eu penso que todos, todos são de pé Pois nós vamos fazer uma oração universal Para abençoar este casamento Que é o Pai Nosso Então eu peço que as mãos estejam erguidas Em direção a este casal Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Eu peço que possam se sentar novamente E nada melhor do que bênção da família E eu convido o pai da Denise O senhor Elmir Para fazer uma leitura da Bíblia A segurança daquele que se refugia em Deus O salmo 91 Que é um salmo muito ligado A família A segurança de quem está próximo ao pai Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direito Senhor Ele é o meu Deus O meu Deus Refúgio a minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço Do passarinheiro E da peste Perticiosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Estarás seguro a sua verdade É escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que foi de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortalidade que açule ao meio-dia Mil cairão a teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Somente com teus olhos Olharás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nem o mal te concederá Nenhuma praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedras Pizará o leão E as pedi Calçará aos pés O filho do leão E a serpente Pois que tão Encarecidamente Me amou Também Eu livrarei Coloei Um alto Retiro Porque reconheceu O meu nome Ele me invocará E eu vos Prenderei Estarei com ele Na angústia Livrarei E o glorificarei Darrei A mudança De dia E lhe mostrarei A minha salvação Palavra do Senhor Esse é um momento muito importante Do casamento Que haverá A troca de votos Mas como Denise e Fábio Eles não são Um casal tradicional Eles farão os votos De uma maneira Muito particular Muita Muito reservada E eles farão Trocas De promessas De amor No ouvido E eles farão mudançar E eles farão mudançar De amor E pensamento A no ouvido E pensamento E eles farão mudançar E eles farão mudançar De amor E eles farão mudançar E eles farão mudançar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, pode beijar a sua linda esposa.